Ô galera, o ano de 2023 foi extremamente turbulento nos cinemas, com poucos sucessos, porém com grandes fracassos. Nesse vídeo aqui vamos ver quais foram os seis grandes sucessos de bilheteria do ano de 2023. Aqueles filmes que levaram os seus produtores lá e a crítica ao público realmente ao delírio, só as coisinhas boas que deram o money. Será que seu filme favorito está na lista? Quantos destes filmes que estão nessa lista aqui, você aí que está aí, assistiu lá no cinema, lá nas telonas? E qual o grande vencedor do ano de 2023? Eu vou revelar aqui pra você, você vai ter que ficar aqui comigo. Mas antes de começar, quero lembrar que grandes produções de grandes nomes, aqueles nomezinhos clássicos lá, por exemplo, como Indiana Jones e o Flash, fracassaram miseravelmente no ano de 2023, pra vocês terem aí uma ideia. Isso só dá crédito a quem conseguiu sucesso aí neste ano. Mas bora lá, bora lá essa lista aí, vamos meter essa lista quente aí. Em sexto lugar então, para abrir a lista, com 690 milhões de doletas, olha essa grana aí. Tivemos então a animação do Homem-Aranha, através do Aranhaverso, com uma trama, uma trama simplesmente sensacional. Efeitos especiais, inovadores, incríveis, podemos dizer. E o filme para que nenhum nerd ou fã de heróis possa botar defeito. Muito melhor de que tudo que for feito nos últimos tempos, inclusive se a gente pensar assim, lá pela Marvel Studios ou pela DC. Essa animação foi casca grossa, animação quase que perfeita. Foi um sucesso absoluto de público e de crítica. Acredito que a continuação dessa animação vai sim fazer uma bilheteria, talvez ainda maior do que essa primeira. Vamos torcer para o melhor, vamos torcer para o melhor. Em quinto lugar, em quinto lugar trago para vocês, o filme então, Velozes e Furiosos 10, com incríveis 704 milhões de dólares. O filme de ação mais bem colocado do ano. Se bem que já não sei bem se é ação ou fantasia, né? Depois daquelas cenas que desafiam, como a gente sabe, a gravidade completamente, com esse carro voando para lá e para cá. Vamos dizer que é um troço meio estranho. Velozes e Furiosos, com o passar do tempo, ele adquiriu um público muito gigantesco para dentro dessa franquia. E a franquia não quer abandonar de jeito nenhum ela. Então por isso que esse sucesso vai teria. 700 milhões de dólares é bastante coisa. Porém, a informação que temos é que eles estavam, digamos, esperando para esse filme de Velozes e Furiosos bem mais. Parece que foi um filme que custou muito cascalinho aí para ser feito. Pois os cachês das estrelas lá de Hollywood, com certeza, são cachês milionários. O próprio Vin Diesel faturou um cascalho, faturou uma graninha bem boa. A apelação foi tanta para ganhar mais verdinhas, inclusive que Vin Diesel chegou até se reconciliar agora com o nosso querido T-Roc. Depois que eles deram uma treta lá, quase se ferraram na internet. Os dois se botaram a boca lá, estava confuso aquilo. Mas pelo dinheirinho, está voltando. Colocaram, inclusive, ele lá em uma cena para o próximo filme. Vale lembrar que esse filme, sim, é o primeiro filme lá da parte final. Podemos ainda conferir aí a trupe lá do Toretto em ação no último filme, que seria a segunda parte, né? Que vai desafiar os efeitos totais, com certeza, da física novamente. Esse filme Velozes e Furiosos está previsto, segunda parte, previsto para 2025. Porém, agora chegando ao quarto lugar, com 845 milhões de dólares, tivemos, sim, um filme da Marvel, Guardiões da Galáxia Vol. 3. Esse foi o maior filme de sucesso de heróis do ano de 2023. A gente sabe que o fracasso foi grande, né? E o maior sucesso, inclusive, nas mãos da Marvel. Representou, então, o fechamento de uma trilogia tão aguardada e a despedida de James Gunn dos estúdios da Marvel. É, o James Gunn está dando um tchauzinho para ir lá para a DC, né? Ele virou agora o manda-chuva da DC, como a gente sabe, e o Superman Lexi vem aí. Muitos fãs se emocionaram, então, com esse filme. Eu acredito que o filme é muito bom, eu não me emocionei tanto. Eu achei que o filme, inclusive, teve um certo deprê. Eu achei que a história do filme foi bem triste. Eu acho que ele ficou um pouco abaixo, né? Dos outros filmes da trilogia. Inclusive, eu fiz um comentário aqui sobre esse filme, que eu vou deixar aqui na descrição. Lá no final, você dá uma olhada no review na época que eu fiz desse filme dos Guardiões da Galáxia Vol. 3. Eu botei meio que a boca nisso aí. Bom. Mas agora chegando ao top 3 dos mais que arrecadaram. O Cascale lá em terceiro lugar com 952 milhões de dólares. Tivemos o impressionante Oppenheim. Esse me surpreendeu bastante. O filme é história se baseada em fatos reais. Foi dirigido por nosso querido diretor, o Christopher Nolan. Considerado como um dos maiores diretores aí da atualidade. O cara sabe. O cara é casca grossa. O cara sabe fazer filme. É o filme mais sério, inclusive, dessa lista. E um dos poucos que não está ligado, se a gente pensar, a franquias de sucesso, né? Até as franquias de sucesso tem um problema. Sendo uma história totalmente, totalmente original. Esse público é justamente os fãs de outras obras de Nolan. Quem é fã do Nolan foi lá assistir. O que já fez muitos grandes filmes, a gente sabe disso. E os filmes do Nolan, filme de sucesso. Eu gosto muito das obras desse querido diretor aí. Mas achei que esse filme, digamos, ele é um pouco parado. E eu posso dizer cansativo. Porém, porém, ele é muito interessante. E vale sim a pena você conferir. Vamos falar agora do segundo. Do segundo. Chegou aqui agora. O segundo colocado. O segundo colocado é uma animação. Super Mario Bros. O filme que lucrou simplesmente 1 bilhão e 300 milhões de doletas. É grana pra caramba, pô. Após muito relutar para licenciar suas propriedades lá para o cinema novamente. A Nintendo finalmente abriu as portas. E permitiu que fosse realizado então essa animação do Super Mario. Graal! Super Mario saiu lá. Com os mesmos criadores então do malvado favorito. O filme simplesmente é sensacional, gente. É sensacional. Um verdadeiro presente para os fãs. Cheio de easter eggs. Lá o filme tá recheado de easter eggs. Eu adorei esse filme. Para mim uma das melhores animações aí de 2023. Ao lado do filme do Homem-Aranha lá. Tá aí. Então dá disputa aí. Estou inclusive ansioso pela sequência desse danadinho aí que terá. Bom, mas agora chegamos então ao primeiro colocado. Mas quem será o primeiro colocado dessa lista? Em primeiro lugar, em primeiro lugar absoluto, temos a rainha. A rainha dessa lista com uma bilheteria assim de um bilhão e quatrocentos milhões de verdinhas. Estou falando do filme da Barbie. O filme da Barbie se tornou então um verdadeiro fenômeno mundial. Mundial. Surpreendeu muita gente, inclusive com a história da personagem. E foi personagem surpreendente ali. E uma história muito cativante. A história por demais boa. Um filme certo que foi feito tudo ali para os fãs agradarem os fãs da Barbie. E tudo que os fãs esperavam. E com um plus. Um plus muito a mais. Incontestável pelo público e pela crítica. Barbie simplesmente detonou geral. E o que certamente irá gerar com certeza outras continuações. Isso aí foi estando sucesso. Com certeza tem continuação aí. Eu particularmente aposto que será esse filme apenas o primeiro filme de uma trilogia. Eles vão meter mais filme porque tá certo que deu sucesso. Tá certo que deu verdinha. E deu certo que deu verdinha. Barbie se deu bem. Ideias vivem para sempre. E você aí? Que está aí? Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Qual destes filmes aí você assistiu lá nas telonas? Eu quero saber. Coloca aqui nos comentários. Aqui embaixo. Eu quero saber. O que você acha que desse dinheiro todo aí que foi aplicado nesses filmes? Bota aí nos comentários. Ah, teve muito filme bom aí nessa lista, gente. Aí você te surpreendeu? Eu quero saber. Eu quero saber essa lista aí. Me surpreendeu um pouco. Eu fiquei pensando. Até pensei que o filme de John Wick. Que eu gostei muito do filme do John Wick. Estaria na lista. Não, Bera. Não, Bera. E eu vou dizer para vocês. Ele não ficou entendendo os dez primeiros, né, gente? Nem os dez primeiros. Mas todos esses filmes aí são merecedores aí. E realmente grandes sucessos aí. Que recadaram consequência. Muito dinheiro aí. E vão ter as suas sequências, com certeza, confirmadíssimas aí. A gente vai ficar aguardando aqui para você. Então, para quem ficou comigo até aqui durante esse ano de 2023 que passou aí. Eu agradeço vocês aí, gente. E vou convidar a tua aí. Tu está aí? Vem aqui, se inscreve aqui no canal do Mr. Jones para receber todo o conteúdo. O conteúdo a gente está sempre falando aqui de filmes, séries e animes. E para você atrair, você deixar você simplesmente atualizado. E comentar o que está valendo a pena, não está valendo a pena assistir. A gente tem que assistir, a gente tem que comentar aqui. Esse mundo nerd aqui é o nosso mundo. É a nossa casa aqui. O canal do Mr. Jones é a tua casa. Para quem ficou comigo até aqui, eu agradeço. Um forte abraço. E até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.